Não, 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 eu não concordo com você. Como é que você diz isso em inglês, hein? What's up, learners? Júnior Silveira aqui, seu professor de inglês online, um exagero da brilhagem. Nesse vídeo eu vou te passar algumas maneiras de discordar de alguém em inglês, só que de uma maneira mais educada, mais polite, mais bonita, pra você não ofender ninguém e também não dar uma aí de alguém que ofende as pessoas, tá bom? Porque pode ser ofensivo quando você discorda de alguém, claro que pode, mas tudo é o jeito que a gente fala, tudo é o jeito que a gente impõe as coisas. Então vamos lá, a primeira é, I see what you are saying, but, I see what you're saying, but, ou seja, eu vejo o que você está dizendo, eu percebo, eu entendo, eu compreendo aquilo que você está dizendo, mas, então imagina aí a situação que alguém te diz uma coisa, você não concorda, e aí você não vai chegar falando assim, ó, no, you're stupid, sei lá, não chega assim. Fala com mais calma, mais tranquilidade, né, faz a pessoa também se sentir valorizada, ou seja, eu vejo, eu entendo o que você está dizendo, mas, e aí você joga a frase que você, ou o ponto que você não concorda com ela. I see what you're saying, but, I don't think this is right. Eu não acho que isso está certo. Então pega esse comecinho, I see what you're saying, but, e aí você utiliza o complemento da frase. Pega esse comecinho, anota isso daí e já estuda para você discordar de alguém na próxima, tá bom? Principalmente na época das eleições. Outra frase que você pode utilizar para discordar de alguém é I see your point, but, don't you think, I see your point, but, don't you think, eu entendo o seu ponto, eu compreendo o seu ponto de vista, mas você não acha, I see your point, but, don't you think, it's better to go to the mall tomorrow? Não seria melhor de ir amanhã? I see your point, but, don't you think it's better going to the mall tomorrow? I see your point, but, don't you think... Salva, porque isso vai te salvar muitas vezes. Olha só, bem legal, bem legal, bem melhor do que dizer No, stop, I don't agree with you. Sabe? É uma coisa muito mais tranquila, você faz a pessoa se sentir melhor em ser discordada, né? É tudo o jeitinho que a gente usa. Tem outra aqui que eu separei também, que começa com o really, sério, jura, bem conhecido em inglês, né? Mas antes de passar para vocês, quero pedir para que você se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, dê um like aí para ficar feliz. Também dá um tapa no belzinho para você ser avisado sobre os próximos vídeos, próximas aulas aqui deste canal. Me segue lá no Instagram também, os links estão todos aqui embaixo, combinado? Então vamos lá. Really? I wonder if it's true. Let's check. Pega essa frase aqui e usa, quando alguém te diz uma coisa, que você não concorda ou você acha que não é verdade, você acha que a pessoa está mentindo ou está, sei lá, de alguma forma esqueceu os dados reais. Enfim, aí você fala assim, sério? Eu me pergunto se isso é verdade. Quero ver se isso é verdade. Vamos verificar, vamos dar uma checada. Bem mais tranquilo, bem mais polito e a pessoa não vai se sentir ofendida. Ou pelo menos tão ofendida, né? Tem muita gente que se ofende fácil. É triste, mas é a vida. A próxima frase é a seguinte. Se você discorda de alguém, você vai usar a palavra afraid. Afraid é tipo quando você teme, tem receio de algo. Então, você diz assim, I'm afraid, eu tenho receio, eu temo. I'm afraid I have to disagree. Eu receio que eu tenho que discordar. Temo que eu tenho que discordar. Mesmo que você fala I disagree, eu discordo. Parece que esse eu temo, eu receio, dá um peso maior, né? Dá um ânimo a mais para a frase. Fica mais bonito, não é? Então, I'm afraid I have to disagree. E aí você joga depois o que você discorda da pessoa. I'm afraid I have to disagree because São Paulo is better than Grêmio. This is true, right? I'm sorry. Nessa próxima frase, eu vou usar a palavra actually, que todo mundo pensa que é atualmente. Mas não. Actually significa na verdade, tá bom? É um falso cognato. Actually significa na verdade e não atualmente. Atualmente é nowadays, né? Nos dias de hoje, hoje em dia, nowadays. Mas enfim, a frase é a seguinte. That's a good point, but actually... That's a good point, but actually... Esse é um bom ponto, é um ponto interessante. É um ponto de vista muito interessante. Mas, na verdade, eu discordo. But actually, this is not true. That's a good point, but actually... What you're saying needs more compliment, needs more information. I don't know. Então, actually, pra ser utilizado nesse contexto. That's a good point, but actually... E aí você discorda de alguém com mais classe, com mais delicadeza. Que, aliás, é o que todo mundo que assiste esse canal tem, não é verdade? Se você não sabia de alguma delas, coloca aqui embaixo, divide com a gente. Se você sabe de outras maneiras de discordar de alguém, pode também ensinar pra outras pessoas, complementar esse vídeo que eu fiz aqui. São sempre todos muito bem-vindos nos seus comentários. Claro, positivos. Negativos você nem coloca. Eu nem perco seu tempo. Eu só quero coisa positiva aqui. Democracia é tudo, não é verdade? Eu separei mais outros dois vídeos que, com certeza, vão te ajudar muito nos seus estudos de inglês. Tudo aqui na descrição. Confere lá tudo que eu separei aqui pra você, ok? Pode clicar e a brilhagem vai começar. That's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês, lembrem-se. See you around. Bye.